Oi, pessoal! Hoje nós vamos aprender a fazer um aviãozinho de papel. Vai precisar da ajuda da mamãe e do papai, tá bom? Vamos lá! Vamos precisar de uma folha. Pode ser qualquer folha, a cor que vocês quiserem. A Tia Vi vai usar essa vermelha. Primeiro, nós vamos dobrar ela ao meio. Assim, na vertical. Dobramos ela, ficou assim. Agora, nós vamos abrir e vamos puxar as duas pontas para o centro. Assim, puxou uma. Ficou assim. Agora, a outra também. Ficou assim, olha, parecendo uma casinha. Agora, nós vamos dobrar novamente. Vai puxar essa ponta aqui embaixo. Vai pegar essa ponta e vai trazê-la aqui. Assim. Ficou parecendo um envelope de carta, olha só. Aquela ponta nós puxamos para baixo. E vamos dobrar as pontas aqui, novamente, para o centro. Então, puxou para frente. E puxou para o outro lado também, para o centro. Vai parecer uma casinha. E ela vai ficar assim, olha. As duas pontas, eu dobrei para dentro. Esse bico que sobrou aqui, nós vamos puxar para cima. Para travar essas duas pontinhas de folha. Muito bem. Agora que você fez isso, você vai pegar essa ponta e essa e unir as duas. Assim. Viu? Nosso avião vai ficar assim. Agora, essa pontinha aqui, nós vamos puxar para baixo. Vamos encostar assim, olha. Dessa forma. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Muito bem. E está pronto o nosso avião. Agora é só se divertir. Vamos jogar. Um, dois, três e... Uhul!